Aca, aca, aca Aca, aca, aca Aca, aca Aca, aca Bom dia, quanto vai? Até não seguir em um outro dia sabra, minha hinta de o programa número um qual que tá Panchito Clep de tempo caça e a ver minha hinta botar em Jepot na de Panchito Clep qual que tá primito e onde que o primito me tem? Dr. Triki Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom qual vai? Bom, tu gosta bom? Ai, 7 anos aqui Largo tempo, sim, e dois chef gotas juntos aqui, primito, Mr. Triki Aca, correto correto Sei muito na Mr. Triki, tem ave com 3 coisas pra gostar vamos onde vai 3 Triki, mira novo, novo aqui correto correto então qual vai que se vai escolher? se vai escolher vai bom? Triki, qual vai que se vai travou? se vai travou também vai bom? no, vacanze me timo está bom claro, vacanze, vacanze me timo 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 погanze agora é o doce But, tosodigo sen, doce ou bom mundo não, bom mundo Ok, está bom fica? Deus, graça espire ok, vem vamos pra pra frente vamos pro-mentrico zumame Beginman brother Sumame tem Eu digo que é um amigo de Tio Tony, dame um peda, e só um amigo de Tio Tony, dame um pedaço e dame um pedaço. É só um amigo, né? O que é que você faz? Senhor Deus, você não sabe o que é? Senhor Deus, você pode compartilhar com o próximo. É verdade, é verdade. Agora é que... É verdade que eu compartilhar, mas... Não é que você vai fazer com o cuchu? Como é que você vai fazer com o cuchu mágico, outro cuchu mágico, outro cuchu abacagabra, e não sabe o que é que você vai fazer com o cuchu? Você deve fazer com o cuchu? Não, 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 não. Você precisa de um mágico que tem, então eu vou fazer com o cuchu mágico, e vai com o cuchu, e tem 3 pedaço, o Mr. Trigo está com o pedaço, o Primo está com o pedaço, o Tony está com o pedaço. Ok. Como é que você vai fazer com o hambre. É um cuchu mágico, sabe como você escreve? Ok, eu vou colocar um cuchu mágico aqui, e eu vou colocar um cuchu, e eu vou colocar um cuchu, e eu vou colocar um cuchu aqui. Cascado, só vamos cortar aqui. Correto. Corte aqui, né? Cortar pouco e pouco. Pensa a mesa. Cortar aqui também. Pensa a mesa, ok. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Eu cortei um pouco, havia pouco a pouco, havia pouco a pouco, aonde eu casquei. Olha, olha a quarta, tem três filhas. Ok! Um filha para mim, um filha para tia Tony, um filha para mim. Correto, mas minha mãe vai acabar o programa, antes você come. Sim, minha mãe, mas eu gosto muito de uma mãe, olha aqui como corta assim. Um, dois, três filhas. Corta? Ah, olha que é muito, muito corta. Ok. Você pode sair um bala? Sim. Minha mãe. Eu não vou começar com ela. Vamos começar o que vai sair. O que vai sair? Se nós tínhamos um dólar. Um quilo? Um dólar. Ah, que dólar. Bem bom, sim. Um dólar. Ok, olha que é muito nada. Um dólar. É muito nada tente. Ok. Um dólar. Não se veja, vocês vão cambiar, vão cambiar, vão cambiar. Um dólar? Sim. Ok, não se veja. Não se veja, não se veja, não se veja. Quando vai sair? Ah, olha que minha mãe vai sair de mim. Minha mãe vai sair de mim. Minha mãe vai sair de mim. 10 dólares. 10 dólares? Ok, ok. Que saia que está? 1, 2. 1 dólar. 1 dólar. Sim, ok. 1 dólar. 1 dólar. 1 dólar. Ok, ok, ok. Agora nós vamos fazer 1 para virar 10. Quando vai sair de mim? 1 para virar 9. 1 para virar 9. 9 para virar 1 dólar. Ok. 1, 2, 3, 4, 4, 5 e a e a e a. 9 flavor. Ok. Cartamos深呼000 bize sair de mim. Láver. 1 done. O que acontece? 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 Até aqui Eu estou fazendo um trabalho Eu estou fazendo um trabalho Bafaia Bafaia Faz um cero Não sabe de teatronse, escreve um cero atrás Que base? Eu estou fazendo um trabalho 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 10 dólares mesmo? Agora é outro dia É outro dia Você quer nos despedir? Você vai começar? Ah sim Agora é outro dia Você vai começar? Você vai começar? Você vai começar? Eu sou só Quando o primito disse que não possui essa falta de respeito Com o tio Tonico O primito também está no estúdio E eu não tenho uma fila Então ele partiu para a copa com 3 filas 3 filas? 3 filas com 1 dólar 1 dólar 1 dólar 1 dólar 1 dólar 10 dólar 10 dólar 3 dólar 10 dólar 3 dólar 10 dólar To freq-1 10 dólar 10 dólar 10 dólar 10 dólar E então eu per polit Raven 10 dólar E aí Adinho Adinho Ok, vamos chunar, te vamos atropiar, né? Adiós!